Bom pessoal, alguém comentou um vídeo e eu achei bastante pertinente comentar uma coisa com vocês. Algo que a gente sempre pergunta e debate muito assim quando a gente está no cursinho é... Ah, eu faço faculdade federal ou faço faculdade particular? Uma coisa, isso é uma opinião particular minha. Muitos amigos e colegas meus de faculdade têm opiniões diferentes, vários, vários, né? Isso aí é uma coisa, é uma opinião minha. Se você pode pagar uma faculdade particular, se você tem condição, se isso não vai interferir no que sua família vai comer, no que sua família vai poder comprar ou não, não há nada demais em você fazer uma boa faculdade particular, galera. Não vai fazer muita diferença se você estudar numa PUC, se você está numa faculdade particular muito boa ou fazer uma federal. A diferença é no que você vai pagar. E outra, às vezes na faculdade particular você tem mais condições ainda de poder ter uma formação melhor. Os laboratórios são bem melhores, os professores são muito mais bem pagos. Às vezes os professores das particulares são os mesmos das federais, né? Aqui em Curitiba mesmo. A maioria dos meus professores dão aula na PUC também, né? E a PUC tem uma excelente estrutura. A estrutura da PUC é fantástica, né? A estrutura da Universidade Positiva aqui de Curitiba é uma coisa de outro mundo, assim. É maravilhosa, assim. A evangélica é uma faculdade muito boa, tem um grande hospital também. Então é o seguinte. A questão não é assim, federal ou particular. A questão é qual federal e qual particular. Qual federal e qual particular. A questão é, você pode pagar ou não. Se você tem condição de fazer uma faculdade particular, tem grana pra isso, faça uma faculdade particular se você conseguir passar. Porque, no fundo, no fundo, é mais tranquilo passar numa particular simplesmente por quê? Porque muita gente que presta federal não tem condição de prestar particular. Então quem presta particular é quem tem condição de pagar, né? Então, essa eterna discussão pública versus privada, né? É uma coisa meio assim, ao meu ver, independe, assim. Eu, particularmente, eu não passaria na PUC. Num vestibular que eu fiz, que eu passei na federal. Por quê? Eu tava estudando pra passar na federal. Eu tava estudando o inglês da federal, o português que cai na federal, a matemática que cai na federal. A prova da PUC é diferente. Eu não iria passar na PUC, né? Eu tava focado num vestibular. Então é o seguinte, se você quer estudar com vontade, se você não vai se perder na faculdade, se você vai levar tudo bonitinho, estudar com responsabilidade, basta você fazer uma faculdade boa. Agora, por outro lado, que existe o tal do status? Existe. Existe. Infelizmente, existe. Eu, quantas vezes a gente sai, eu saio aqui em Curitiba, ah, eu faço medicina. A pessoa já fica assim, nossa, você faz medicina. E quando você fala que faz na federal, a pessoa fica mais ainda, nossa, você faz na federal, tal. Quando você vai pra fora, você fala que faz na federal, o tratamento muda, o tratamento muda, a pessoa... Mas isso aí, galera, é uma coisa da população geral, não é realmente das pessoas da medicina. Um médico bom, um professor bom, ele sabe que a PUC é tão boa quanto a federal, é tão boa quanto outras universidades particulares por aí. existem federais horríveis, horríveis. Existem federais boas, existem federais excelentes, e existem particulares excelentes, particulares ruins, particulares médias. Isso daí não tem. Então, assim, eu, eu, hoje, né, se eu fosse fazer faculdade hoje, e tivesse grana pra pagar uma particular, eu faria. Eu faria a faculdade particular, tranquilo. Eu faria PUC, tranquilo, com os olhos fechados, e teria certeza que meu futuro ia ser brilhante. Eu tenho vários amigos na PUC, vários amigos na Positivo, vários amigos na Evangelica, e todos nós temos a mesma formação. É, a mesma. Não tem diferença. Eu não vou ser o melhor médico só porque eu fiz federal. Ou eu vou ser o melhor médico só porque eu fiz PUC. Não. O importante é você fazer uma faculdade boa. Boa. Agora, não adianta você fazer uma faculdade ruim, que não é nem reconhecida pelo MEC, uma faculdade que não tem infraestrutura boa, né. Não adianta você fazer. Você vai ficar, você vai ficar discriminado depois que você formar, galera. Então, é muito importante vocês escolherem uma boa instituição de ensino porque a faculdade, a medicina, é apenas o começo da carreira de vocês, né. Depois que você terminar a medicina, tem mais uma infinidade de coisas para vocês fazerem. E onde vocês fizeram o curso, vale muito, vale muito, né. Você vai prestar prova de residência em alguma instituição, se você veio de uma instituição ruim, você não vai passar lá. Você não vai ser aceito. Não adianta a pessoa falar assim, ah, mas se a pessoa, mas eu vou saber, eu vou estudar para morrer, você não vai passar, né. Os seus colegas vão te boicotar depois, né. Isso é uma realidade, galera. A realidade é dolorida, né. É dolorida, né. Muita gente, às vezes, que está numa faculdadezinha que não é boa, que está vendo vídeo, tudo bem, né. Você acaba que, você terá que fazer escolhas, às vezes não é que você queria, né. Então, suponha-se que você faz uma faculdade muito ruim e quer ser neurocirurgião. Pô, galera, esquece, né. Vai ser muito difícil você conseguir. Não impossível, mas vai ser muito difícil. Agora, se você fazer uma faculdade muito boa, é meio que natural, assim, ó, você vai terminar com a faculdade, tal, tal. É a mesma coisa da gente de olhar por trás ali. Você estudou sempre em colégios bons. Daí você vai para essa vestibular. Quem veio de uma escola muito boa vai passar. Quem não veio de uma escola ruim não vai passar tão fácil, né. Só que, no caso do médico, eles vão olhar o seu currículo. Eles vão olhar a sua faculdade. Eles vão olhar o que você fez durante a faculdade. E se você fez uma faculdade muito boa, essa faculdade, ela vai te proporcionar um monte de coisas para você fazer que as outras não, né. Você vai poder para o exterior fazer estágios. Você vai fazer vários estágios dentro da sua universidade. Vários estágios dentro dos hospitais. Você vai ser aceito em muitos estágios só porque você é aluno dessa universidade, né. Eu já fui aceito em estágio que eu liguei por telefone e só falei que eu era aluno da Federal. A pessoa já aceitou. Falou, não, Rafael, pode vir aqui começar segunda-feira. Enquanto que se você fizesse alguma universidade que não seria tão bem reconhecida, seria mais difícil você conseguir. Entenderam? Então, assim, o segredo, faça uma boa universidade. Uma boa faculdade. Não vão com essa ilusão de que eu só fiz Federal, eu sou o cara. Não é. Você fez Federal, o cara está fazendo uma particular boa, vocês estão no mesmo nível, ou ele talvez até está num nível melhor. porque o cara tem muito mais estrutura do que as federais. As federais estão sucateadas, é verdade, é muita verdade. Só que tem um porém. A Federal, ela está sucateada, a estrutura dela é muito ruim, só que ela ainda tem o básico para você ser um bom médico. Tem grandes hospitais, tem grande volume de pacientes, tem muita coisa, né. A particular, ela tem uma estrutura fantástica, né. Então, na particular, você vai formar com mais, como diz, com mais luxo, né. Você vai formar, você vai ter um laboratório de cirurgia geral muito bom, você vai operar em porquinhos com um instrumental muito bom, mas na Federal também você vai ter isso, só que com menos luxo, né. É como se a gente fosse fazer uma viagem de mil quilômetros. Estudando na Federal, você vai fazer essa viagem dentro de um uno. E fazendo a particular, você vai fazer essa viagem dentro de um ômega. no final das contas, nós vamos chegar no final da viagem e seremos médicos do mesmo jeito, né. Então, fica aí para vocês essa dica. Escolham muito bem a instituição de ensino que vocês vão fazer. Não vejam se é porque é Federal ou particular. Vejam se ela é boa ou não, né. Com isso, você vai pesquisar com professores, com alunos, com várias pessoas, né. Comigo, né. Várias pessoas, você pode tirar dicas se essa universidade é boa, se compensa você fazer, ou não, né. Então, é isso daí, galera. Eu não me sinto, em momento algum, superior ou inferior a nenhum amigo meu aqui de Curitiba, de qualquer instituição de ensino, né. A PUC é excelente universidade. A Positivo é uma excelente universidade. A Evangelica é uma excelente universidade. Eu conheço médicos residentes que vieram da Evangelica. Eu conheço médicos residentes que vieram da Positivo. Eu conheço vários da PUC. Excelentes universidades. Excelentes universidades, né. Então, aquele narizinho empinado que às vezes tem porque faz Federal, né. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso, né. Todos nós. A Federal tem as vantagens e desvantagens. A PUC tem as vantagens e desvantagens, né. Vários são esses fatores que a gente deve levar em consideração, né. Então, galera. Um abraço a todos. Muito obrigado pelos comentários, pelas mensagens. E se cuidem.